Mais informação do Futebol de São Paulo, é a Série A2, pra gente falar hoje, você não tem aquele negócio da tarde na Federação Paulista, nesse dia 5 de novembro, conosco, o Lairo Ferreira, um abraço, presidente da Atenção Peitano, o São Peitano, o Oswaldo OVC, um abraço, um abraço, um abraço, com a oportunidade, a atriz da nossa casa, para a Série A2, em 2014, contra o paulista, de um dia em dia. Salve engano. Hoje, a realidade é essa do São Pedro de São Paulo, a Série A2, recomenda que vem. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Foi um uptruck, realmente, que eu soube melhor a votar, achei interessante, duro muito. A falta de competição, no final você primeiro é sempre quem foi o melhor dedo da competição, uma competição onde existe aí, não fica a noite, mas vai pra oito, vai pra quatro, por causa do Série A2, eu acho que a melhor competição que eu tenho lá, porque é a primeira competição que eu tenho lá, tem a favor, tem a favor, tem a favor, tem a favor, tem a favor. Pois é, a data de início, por exemplo, será em janeiro mesmo, né? 26 de janeiro, 13 de janeiro, é uma data boa, os fãs que estão saindo agora, pra Série A2, pra Série A2, vai pra pré-temporada, e começar uma competição aí, de alta medida, na Série A2, também é uma competição que tem grandes equipes, com o objetivo de subir, é sempre difícil, eu acho uma competição muito difícil na Série A2, porque todos os que estão trabalhando, 24 de janeiro, é a vontade de ter acesso, assim como o Série A2, com todos os que estão trabalhando, é difícil. Pois é, o pronunciamento, o outro tipo de pronunciamento da Série A2, já que eu disse que há 13 anos, tem que ter um escudo a cidade, não é? Não tem dúvida, mas posso ter certeza que o Série A2 vai estar bem forte, não é? Vai ficar bem forte, não é? Não está vivo, não existe isso, você tem que vir para aquilo que você é, que é a causa do Série A2. É aquilo que é forte, tá certo? Buscar um objetivo, porque a Série A2, é a mesma equipe forte, tem que fazer, posso falar, é um desbordão, tem que estar com fraqueza, porque quando a Série A2, volta com a equipe inferior não, volta com uma equipe que talvez até mais forte. Faz lembrar o seguinte, eu vejo que é uma equipe para trás, se tratar um jogador que foi rebaixado, com um time de cima também, havia um preconceito, uma discriminação. Não tem dúvida, acho que os jogadores, tem que ter aquele jogador que tem aquele comprometimento com a equipe, talvez hoje, esse ano foi um dos cantos, esse ano foi um dos cantos, eu estava com um Paulista, nós contratamos um Brasileiro, mandando um próprio pessoal que vai ver aqui, quando está ali com os cantos, a equipe que morreu, e essa equipe também não já praticou. Na Palmeira, na Santa Ana, já está indo para mim, e a coisa não aconteceu, é o que muda ali. Então, eu acho que, é um momento que está legal, porque se levou um monte de situação dentro da própria comunidade. Com relação à data já de início, afinal, com relação às referências, essas respostas, eu tenho vontade, com relação a ter uma convenção, não é? Nós estamos articulados aqui, na Federação, lógico, que eu vou falar um trabalho no sentido, eu acho que, se isso vai ver, já se tem 20, evitado de 10, Mas pode ser reduzido, de acordo com a autorização da própria federação, criar uma chance, o poder, o que me torna, 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 como é que eu soube o estado. É, promoção, enfim, essas coisas, quantos jogos em casa, como mandante? Eu não via trabalhando aqui, 10, eu acredito que deve ser 10, deve ser 10. Enfim, minha parte tem que dizer que, a vida continua, segue, segue no time, futebol de São Paulo, futebol de São Paulo, futebol de São Paulo, né? Há momentos difíceis, evidentes, mas é uma grande dificuldade, são as grandes pessoas, se você quiser levar para o país. Não tem nível, acho que, de nós é fácil, também, seja até bom acontecer essas coisas, para você rever, o que está ali errado, aquele que interesse, a parada, de uma vez, e rever, e botar as origens de São Paulo, que sempre teve, escritório de competições, que teve um livro, e hoje, eu estou numa, com uma vez, eu estou numa, com uma entrevista, mas isso é bom, se vê, tem coisas que você vai aprender, tem muita coisa que está errada, tem uma coisa que está errada, tem uma coisa que está errada, tem uma coisa que está errada. A Copa São Paulo, teve uma entrevista, se tiver um convidado, vocês não participaram? Eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito, e eu vou apagar, eu tenho que fazer uma boa, uma boa, uma boa, uma boa, é verdade, é isso aí, um abraço, obrigado, e vamos acabar com esse, azul, muito obrigado, Lari Ferreira, com a nossa participação, aqui na programação esportiva.